Os antroides trabalhadores da Sigson são inconfundíveis, assim você sabe exatamente como que está lidando Posso te ajudar? Preciso do controle de comunicações, é urgente Essa é uma área restrita É uma emergência, você não vê o que está acontecendo? A bola tem a situação sob controle, seu registro está quase concluído Esqueça, eu vou sem ajuda Com certeza ele não vai ficar nem um pouco feliz com isso Meu filho, eu só cheguei perto da porta Então eu vou embora, tá? Acho que tem para o outro lado ali, porque aparentemente aqui Cara, tem um monte deles, não dá para sair tirando todo mundo É, para ver se é ali mesmo que tem que ir Só fico triste que eu não consegui salvar o jogo, né velho? Então... Olá rapaz! Vejo que você tem um probleminha no pescoço aí, devia fazer isso Eu acho Uh! Agora sim meu patrão Agora estamos jogando meu jogo Segure space para usar o sensor de movimento Você se perdeu? Sim Não, sem problemas E vocês, perdeu alguma coisa na minha cara? Imbécil! Sai fora, velho! Oxi! Tá, não sei qual dos dois negócios faz sentido ligar a energia aqui, mas tudo bem Ok Invadir a porta Hugs, eu coloquei uma tela manual na porta que leva lá para cima Não quero nenhum acidente até descobrirmos o que está acontecendo aqui Não existe esse arquivo Ok Hum... Impresso pela primeira vez com os olhos na Segson, de fevereiro de 2115 Hum... Tá perto, hein? Não queremos lhe mostrar um novo mundo, queremos descobri-lo com você Aqui na Segson, cada nova tecnologia, projeto de pesquisa e descoberta visa encontrar aplicações no mundo real Para ajudar você 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 aí que está me vendo agora Esperamos que se junte a nós para essa jornada Com certeza, quem nunca quis dar um abraço no alien? Eita porra, na redação do Enem, velho Futuro de todos A jornada de Segson no espaço colonial Uma história oficial por Sebastian Seg Impressa pela primeira vez com os olhos na Segson Nossas origens no espaço 2034 mudou tudo Anota aí, hein? Anota 2034 O advento das viagens mais rápidas do que a luz Colocou a Segson até então conhecido como a Seg & Son No caminho do sucesso A corrida espacial começou sob a mão honesta e firme do nosso fundador Josiah Seg No caso, pode colocar Elon Musk aí E nossa empresa estava pronta para os anos seguintes A Segson Constituiu os componentes que permitiam que as naves expandissem o espaço colonial Para além do sistema solar Como a história nos ensina A Weyland Corp estava relutante em compartilhar essas tecnologias de MRL Com as outras corporações Felizmente, Josiah Seg Está preparado para especular, inovar e produzir Sem a Segson O céu hoje pareceria muito diferente com certeza E todo mundo morreu E todo mundo morreu Tem que encontrar Dá pra fazer isso aqui? Isso aqui acho que é melhor que é granada atordoante para distrair o alien É melhor a gente distrair ele do que tentar atordoar ele Ida, tu atenção com as comunicações Você entrou em uma área restrita. Saia, por favor. Peço perdão, rapaz. Preciso contatar a minha nave. Me desculpe, não posso permitir isso. Replay, Amanda. Você está conectado com Apo. Bem-vinda, Sebastopol. Obrigado. Deve ter outro jeito de entrar. Ah, esse é novo. Putz, grila! Você não me viu passar, rapaz. Ah... 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 Me deixa passar, sou eu, Filks. Não me reconhece? Me escutem, temos que restabelecer as comunicações de longa distância Você está ficando histérico Para trás, estou avisando Vamos resolver isso, amigável Fez zero foda-se, dá um tiro no Andergoide Bom dia, você também Caralho, mano Com um bom dia desse você acorda tranquilo, né, mano A gente joga lá E vou lá Legal, esse cara cagou para mim Legal, comecei aqui Legal, legal Legal, legal Legal, legal Não, não, não... Não, não, não só deve ser Ai caralho Sai porra Caralho Você viu isso do nada, apareceu um olho vermelho É, deu bom a estratégia do ruído Achei que tá limpo Ah, pelo amor de Deus, me larga Sai, sai Sai Sai, na cara Só quero pegar o elevador, só quero pegar o elevador, rapaz Sai daqui Não, não me toque Eu vou pegar esse elevador, queira vocês ou não Ó, 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 ó Corta pra um lado, corta pra um lado, vai pro outro Ó, Ronaldinho, Ronaldinho Ih, caralho, o cara pegou Aperta aí, aperta aí Sai Corre, 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 corre Eu tô sem vida Corre que eu tô sem vida, corre que eu tô sem vida Aperta o botão Aperta o botão, minha filha Falou, otários Caraca, parceiro O cara ativou o Sharingan ali, mano Central de Comunicações Somente os funcionários da Sigson Espero que eles não saibam pegar o elevador Ih, cara, abriu pro outro lado Nossa, se o Ari tivesse treinado de mim agora, tava morto Aqui é a Verlenta Torres Que diabos aconteceu? Sebastopol Alguém da nossa equipe é entrar Passear e chegou a volta Por favor, responda Sofremos tanto Mas mudamos ao sair do espaço Sebastopol Os sistemas cairão durante o separo Não sei dizer por quanto Ah, esse daqui Esse daqui Tô bom de hacker já Vou ver o zap aqui Aqui é a nave comercial Toys É que eu ouvi agora Claramente tomou uma ignorada Operação não permitida Aqui é a Verlaine da Torres Que diabos aconteceu? Sebastopol Alguém da nossa equipe Em trajes espaciais Chegou a mordo A arma é só enfeite, Jones Jovem aqui Sofremos danos com a explosão E vamos sair do espaço Da Sebastopol Os sistemas cairão Durante os reparos Não sei dizer por quanto Aqui é o EITES Delegado federal colonial Na estação Sebastopol Temos uma situação grave aqui Nossas comunicações externas Caíram e precisamos Que você envie uma mensagem De emergência Copiou? Repito Nossas comunicações De longa distância Caíram e precisamos De ajuda Mantenha a distância E peça ajuda Ok Comunicações externas Desativadas Por ordem de aponta Instalação offline Comunicações externas Suspensas Comunicações internas Abertas Em canais visitados Encontro Terminagem de comunicações Alternativa Ele não parece que tem nada Está tudo ativo Essa parada Olá rapaz Tudo bem Como você está Nessa noite maravilhosa Não faça isso Merda Eita Correu Correu Eita Correu Ah na moral Posso fazer isso o dia todo Rapaz Posso fazer isso o dia todo Toma 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 Hum 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 Meu amigo Tá Se eu ver o mapa Você fica apaurado Beleza Preciso voltar Ok Aqui Entra 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 Não tem ninguém aqui Ele me viu Ele me viu Ele me viu O que é isso? O que são os meus olhos? O Andrade arrancou meus olhos, ou são os olhos dele? Que porra é essa? Oxi! Eu estava sentindo a criação do jogo, vou ter que parar O que é isso? Botão de movimento corresponde ao circuito ativo Ah, pera Ah, tá Não tem isso não, mano Oxi! Left e Right para equilibrar valores Ah Tô apertando aí, não tá acontecendo nada E para confirmar Tô apertando Enter Enter foi Que porra Que porra é essa? É Que porra é essa? É Que porra é essa? É a Ripley 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 Não tem o xaringan despertado ainda. Dê licença. Você não tem o xaringan despertado ainda. Dê licença. Estou preso! Ae! Interromper a atiradora de guarda. Aguarde! Ae! Meu amigo! Dê licença? Não. Putz grila! Achei até tirou o olho do cara no rosto dele. O cara do xaringan já me viu. Pera aí, jogo. Aqui? Ele está te machucando para você não se machucar. É, muito carinho, mano. Agora vai dar ruim, mano. Mas, certeza. Sem querer eu achei o caminho. É isso aí, mano. Esse... Zanguinho gameplays aqui, velho. Ao máximo. São 6, vai fazer Kunlinho gameplays em trocação. Mas, ta foi feito uma segunda vez. Só para seguir direto aqui. Não tem direito. Ao fim t Kirinρα. Tá tudo aberto Cadê o otário que não quis me atender ai? Usar? Não sei o que é isso Deixa eu usar um medkit que eu to deveras machucadinho Putz, eu to muito fudido Vamos guardar um medkit Provavelmente é o alien Que tensão, meus amigos Tensão, tensão, tensão Lucura, lucura, lucura Aqui para a esquerda Pera, tem algo para salvar aqui? Tem Mano, eu não sei como mas eu to progredindo Como? Eu nunca imaginei que eu estaria jogando isso Acho que é porque eu gosto muito do alien A atmosfera do filme do alien Eu acho legal demais Eu adoro o subtítulo do filme do alien Tipo assim, no espaço ninguém pode ouvir você gritar Maravilhoso Temos que chegar até a recepção, senhores Nada de mais Vou dar um negócio de querer me comer Então vou ter que passar correndo por você, né? Dar a volta, ir ali Maluco, vai ser um YOLO agora Bonito, fica vendo Sim, porque no armário dá para você prender a respiração Então é bem pra água que seja solar Mas eu acho que é só o alien, mano Porque eu estava falando com o underground e ele nem está aí Isso aqui dá para dar um nocaute nele, velho Igual eu fiz uns caras, acho que não, né? Porque porra, é uma máquina Tinha dois marcadores ali, o alien estava no telhado Você não vai querer que eu fale Ah, não Pô, aí você antigolou, você fechou a escada Morri Quebrei o pescoço Crack Ah, o cara fechou a escada E aí, Matheus Por enquanto o Zang está correndo Eu quero vir mais pra frente Mais pra frente eu não vou nem mexer Tô ligado Tô ligado que o negócio vai ficar ruim O alien está bonzinho ainda Será que eu vou ter que ir lá ver o negócio da comunicação Que estão ligando, não sei da onde Mano, vou tentar dar um tapão na cara dele Vê o que acontece Olha a babinha do alien aqui, ó Tá vendo a babinha do alien aqui escorrendo? Olha o barulhinho Se você passar aqui embaixo, meu amigo Você pega... Será que eu consigo fazer ele passar aqui? Ah, ele fugiu E aí, alien, mano Na hora que eu mais preciso de você você vai embora? Tá, vamos pra cá agora Tinha alguém ligando aqui, cadê? Vai se foder Não vou aí nem foder Ah, não vou passar aqui Vamos de fumaça, vamos de fumaça Caralho, maluco Vai se foder, mano Vai se foder, mano Vai se foder, mano Vai se foder, mano Vai se foder Ai ai Ela viu o cara do Sharingan Sai daqui, ô ninja da aldeia da folha Morri, velho Eu não tenho vida Ai Me larga, meu Na hora flash 1 Não tem nada lá, velho É o Eric aí, babacão Gastando bits Vai se assustar Essa desgraça Ah, alien, eu nunca te pedi nada nessa vida, cara Pega esse Android E faz se você quiser com ele, mano Sexo incansável na busca da qualidade acessível Ah, babinha, babinha Ei, rapaz Pssiu Pouco de errado Isso, aqui, ó O que foi isso? Ah, o alien não pega ele, mano Caído, hein Caído, isso aí Não gostei, não Ó o Ronaldinho, ó o Ronaldinho, ó Uou Ah, merda Ah, velho O alien não pega o cara, mano Sacanagem Isso é o poder de capitalismo? Imagina um negócio de 16 sem um tiro agora Na verdade ele não prefere, né, João? Se não ele tinha pego Dá um babador pra ele Hum, análise Um momento, amigo Criado Tchau Vamos lá. Vou ficar lendo quando eu gosto de me caçando aqui, se o jogo não pausa. Aqui está perfeitamente certíssimo de não pausar, inclusive. Sistema de alto-falante, purificação de ar... Iluminação... Ah, eu gosto do clarinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu passar por esta porta correndo, eu acho que dá para fazer este caminho aqui. Eu voltei, né? Eu voltei. Não. Vou assim. Vem cá comigo primeiro. Que isso? De onde você surgiu, velho? De onde esse cara veio? Só tinha um, mano. Caralho, parceiro. Essa parte vai ser foda, hein? Por que eu fui jogar no edifício, né? É, ele me botou no genjutsu, apareceu atrás de mim. Vou tentar dar um knock-out nele, ver o que acontece. Não acontece nada. Não tem o que fazer pra eles, então. É literalmente só correr. O alien ignora a arma na tordoa. Uma chave de ferro na cabeça faz nada. Uma coisa que funcionou bem foi o ruído lá que eu mandei da outra hora. Ainda dá pra ficar gastando aquilo toda hora, né? Tem alguém ainda que nunca viu essa animação do alien pegando você do teto? Porque eu posso fazer, se vocês quiserem ver. Já que eu tô com um save game do lado mesmo, e toda hora ele tá aparecendo no mesmo telhado. Eu só quero ir ali pegar o cartãozinho, meu rapaz. Esse exato cartão aqui. Mano, eu vou usar o magic que eu tenho aqui. Só pra eu não morrer numa única porrada pra ele. Porque não dá pra escapar, velho. É tipo o Exterminador Futuro ou o Jason. Os caras não correm. Eles andam, mas eles teleportam pra cima de você. Vamos pra cá mesmo. Bom, krais tem руco. Não tem uma hora que eu vou usar o prerrogênio. O que vocês estão fazendo aqui? Mete Ronaldinho. Veio um lado, fui para o outro rapaz. Rapaz, deve ser aqui, eu não sei, eu só vou Eu não sei, eu só vou É, é aqui mesmo Susto E aí, vocês são amigos e inimigos? Oxi, calma Vocês são iguais, mano Oxi Vambora, vambora Oxi, os caras curiosos na hora de chegar, velho Que foi essa, mano? Cadê o trem? Tchau Gente Gente, gente, dá licença O cara bugou aqui, ele vai me matar de novo O cara bugou aqui O cara bugou aqui, velho, não conseguiu pegar o trem Sai do trem, meu filho Meu filho Sai do trem Você pode sair do trem, por favor? Por favor Sai do trem, sério Sai do trem Vai Vai, cara Preciso pegar o trem Morri Obrigado, você me matou Alien, pega ele primeiro Ele merece O cara tá só mandando um passinho ali, ó Seria obrigado a tomar medidas drásticas porque você não deixa eu pegar a merda do trem, né, velho Aí, maluco, sai do trem agora Você não devia estar aqui O que? O que? Ripley não mata civis inocentes Ele não é inocente, velho Ele não é inocente O cara atrapalhou a minha missão, velho Onde que esse cara é inocente, velho? Ô, mano Caraca, velho, como assim, velho? Tem que limpar isso aí, por favor, velho Alguém clipe isso aí, velho Ah, série de fatores inacreditáveis A conquista encaixou perfeitamente Vai, corre Corre, vai, vai, vai embora Isso Caralho, o alien Vai, vai, vai Tô apertando o E Tô apertando o E Tô apertando o E Tô apertando o E Nada acontece, morri Tô apertando o E, mano Vai, velho Oxi